Este vídeo contém propagandas. A coletânea de livros Regra do Jogo, Fundamentos do Design de Jogos, é uma obra famosa sobre criação de jogos e uma referência. Diversos cursos de desenvolvimento de jogos no mundo inteiro, de faculdade, técnico e etc, utilizam esse livro. A editora Blutcher finalmente lançou uma versão traduzida em português dos 4 volumes deles. Na descrição e aqui no ecrã você tem os links para poder clicar e acessar na loja. Estão todos eles com um valor super legal. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Youtube e na nossa série de criação de jogos com o TIC-80 Fantasy Computer e com a linguagem de programação Lua. Nesse vídeo nós vamos continuar solucionando, continuar a nossa solução do tiro nos tijolos do jogo e hoje está difícil. E com isso nós vamos ter que resolver dois bugs que nós deixamos aí no nosso jogo que foram bem chatinhos, mas que por sorte a gente vai conseguir solucionar isso. Por sorte, por talento e dedicação. A gente vai conseguir solucionar isso. Então vamos todo mundo abrir o TIC-80 e vamos abrir o nosso jogo. Você já conhece o esquema. Load space shooter.tic. SPA da tab, ele já vai carregar o resto do texto para você. E vamos começar a programar agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos resolver o nosso problema. Vamos lá em Bullets, no nosso Hit Breaks. Do Bullets, Chip, Bullets, pronto. Aí temos Move, Flag OS, Remove OS, Hit Breaks, pronto. Nós vamos mudar esse For aqui, porque esse For aqui está na posição totalmente errada. Vamos acertar aqui. Vamos tirar o End do For também, que nós deixamos na nossa última aula. Pronto. E aqui vamos tirar um pouquinho da indentação, onde ele estava, pronto. Da forma que está agora, ele simplesmente move, mas ele move meio que de forma errada. Por que ele move de forma errada? Ele move o I, na verdade que ele está usando, ele é o I daqui de cima. Então ele vai mudar o Sprite de forma totalmente errada. Então, tecnicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser ainda usar o For. Então, vamos colocar o For aqui, For I é igual a 3, até 5, que é a nossa faixa de Sprites, né, do Tiles.Brix, né, do. E vamos aqui no final de tudo adicionar um End para esse For. E aqui a gente já pode, tudo isso que está aqui dentro, a gente pode indentar um pouquinho. Pronto. Indentado um pouquinho, se a gente tem aqui o For I, igual a 3 que vai até 5, a gente não precisa mais fazer match nessas 3 aqui, né, Tiles.Brix 3, ou 4, ou 5. A gente pode apagar isso aqui tudo e substituirmos por I. Porque em cada indentação do loop, ele vai testar com o 3, e se for o 3, vai mudar para o 4. Se for o 4, vai mudar para o 5. Se for o 5, acabou. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Px, Zen, etc. E aqui no I.1 a gente já deixa. Esse mesmo. Vamos dar um Save. Run. E, olha que perfeito. A gente já está como ele deveria estar. Mas a gente ainda tem um bugzinho. Deixa eu tentar reproduzir ele aqui. Ó. Tá vendo? O tiro, ele funciona fora da faixa. Isso acontece pelo seguinte. Um Sprite, ele é composto de 8 pixels por 8 pixels. Ele é um bloco, por assim dizer. Tá bom? Deixa eu vir aqui no Sprite, aí eu estou para mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Quando, vamos voltar para o código. Quando eu digo aqui B.X ou B.Y da bala do nosso Bullet. Deixa eu ir para o Sprite, depois para o FG e para o Bullet. Eu estou dizendo esse local aqui. E não é bem aqui que a gente quer, né? A gente quer ele aqui, ó. Aqui, né? Então, ele quer que ele pegue essa divisa aqui. Né? Somente. Essa área somente. Então, a gente tem que dar um Shift. Tem que mover esse, né? Um Shift. Quando eu digo não é a tecla. É mover para o lado, né? O nosso ponto X e Y nessa validação, tá? Então, para isso, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós temos que adicionar esses 3 pixels. 1, 2, 3, aqui. Né? No nosso validação. O que significa que a gente tem que adicionar ele aqui, ó. No Current Style. A gente tem que pegar o tile correto aqui. Do qual ele está chocando no centro. No Y a gente não precisa mexer. Se bem que o certo seria colocar mais um aqui, tá vendo? Né? Vamos colocar nos dois. Mas, tecnicamente, a gente tem que colocar isso entre parênteses. Porque senão ele vai fazer a divisão antes. Menos dois. Né? Não. Não, perdão. Podemos deixar tudo juntinho. Ok. E o motivo pelo qual ele vai fazer. Pelo qual a gente tem que colocar entre parênteses. É porque senão existe uma ordem. A ordem vai ser sempre divisão, multiplicação. Depois soma e subtração. Se não tivesse parênteses, eu faria 1 dividido por 8. Né? E depois eu pegaria o resultado de 1 dividido por 8. E faria B.Y menos esse resultado. Né? Então a gente coloca o parênteses pra dizer. Olha, faz primeiro B.Y menos 1. Depois... Que na verdade não é menos. É mais. Coloquei errado. É mais. 1. Depois você se preocupa em fazer a divisão. Tecnicamente é prioridade. Isso é dado em aula de matemática. Começa a dar do boi é chato. Não é mostrado um exemplo pra gente. Por que isso é importante. Agora você já sabe. Olha que legal. Tá? Depois disso vamos colocar aqui também o parênteses no BX. E vamos colocar aqui mais 3. Né? Vamos dar save. Run. E a gente em teoria vai ter acabado com esse problema. Ó. Bem pertinho. Opa! Aconteceu um erro estranho aqui. Né? Ele apagou tudo. Ó. E agora disse no outro lado. Ô. Perdão. Por que será que isso tá acontecendo? Dá uma pausa. Vê se você consegue mentalizar por que isso tá acontecendo. Porque ele tá colocando outro sprite no lugar errado. Ele tá colocando no sprite ao lado. Né? É... O que ele deveria colocar pra substituir o sprite onde a bala tá de fato indo. Você sabe por que isso tá acontecendo? Bem. Se você não sabe por que eu tenho a explicação. Aqui no B.X dividido por 8 e no B.Y dividido por 8. A gente também tem que account pra aqueles valores. Então a única coisa que a gente precisa fazer. É vir aqui. Copiar esse daqui. Colocar aqui no lugar desse daqui. E copiar esse daqui. E colocar no lugar desse daqui. Tá? Com isso em teoria. Esse erro. Ele para de acontecer. Deixa eu dar uma olhadinha. Space Shooter. Né? 1. 7. 5. Expecto. Né? X. Tá aqui. Pronto. Isso aqui. Pronto. Ah. Pronto. E agora em teoria esse erro ele para de acontecer. Só quando a bala tocar diretamente certinho que ele vai fazer a substituição. E essa substituição vai ir corretinha. Sem risco de dano ao lado. E quando ele finalmente chega no final. A bala vai atravessar. Olha só aqui ó. 1. 2. 3. E 2. 3. E agora a bala atravessa e consegue matar os nossos alienígenas. Tá vendo? Já matei. E tá. 2 só. Tá? Pronto. Uma coisa que você tem que notar é que ele ainda vai ter uma pequena margenzinha de erro. Que é bem difícil de replicar. Vocês devem ter sido. Ó. Sido capazes de ver. Aqui ó. É quando o tiro pega de raspão. Tá vendo? Mas isso aqui não é um bug. Isso é um tiro de raspão. Não é um problema tecnicamente. Tá? Isso aqui é uma característica do jogo. Né? Mas é. Em geral ele vai sempre. E até acertar o local que eu tô descrevendo é difícil. Mas tem que ser muito preciso pra poder acertar. Praticamente impossível. Tá? Mas tecnicamente tá? A gente resolveu aqueles bugs da nossa aula anterior. Com um videozinho super curto. Tá? Em que a gente fez esse bloco lógico aqui. Que é o Heat Bricks. Né? Que ele faz esse processo de checagem. E se ele encontrar um tijolo. Ele remove da tela. Né? Essas duas linhas aqui. Removem da tela o tiro. Né? Pra ela não continuar indo. Né? E substituem no mapa. Né? O nosso mapa é o que nós fizemos aqui no Map Editor. Que consiste basicamente. Tá vendo? Desses três. Né? Objetozinhos aqui. Né? E muda ele. Vai mudando progressivamente. Até ele chegar no final. Quando ele chega no final. Né? Não tem mais nada. É... Pra validar. E o tiro vai normalmente. Né? Pra frente. Bem. Galera. Pode parecer que o nosso código tá gigantesco. Mas a verdade é que ele não tá. Nós fizemos todo o nosso jogo. Em algumas imagens bem simples. Um mapa. E 224 linhas de código. Que estão relativamente bem organizadas. Se você olha a nossa função TIC aqui. Né? Ela tá bem simples. Você tem a inicialização. Que inicializa os Bricks, os Aliens e os Sprites. Né? A gente tem a função TIC. Dentro dela limpa a tela. Desenha o mapa. E começa. Aumenta o tempo. Né? A nave atira. Nas balas. Aqui. Sprites. Aliens. Os Bullets. Os Bullets. Né? São colocados. Marcados como fora da tela. Se eles chegarem fora da tela. São removidos da tela. São desenhados. E se movimentam. Depois. A gente testa se acertou um tijolo. Se acertou um alvo. Né? Move a nave. Tem a função de mover a nave. Tem a função de desenhar a nave. Né? E tem aqui. Aliens. Move. O movimento dos alienígenas. O desenho dos alienígenas. E a remoção dos alienígenas mortos. Quer dizer. Então. Está bem conciso. Tem poucas funções. Todas as funções são claras. São bem simples de entender. Né? E isso é basicamente tudo o que você precisa. Né? Para poder ter um código bem organizado. E claro. Você vê que a gente praticamente não coloca comentário. Mas ainda assim. É relativamente fácil a gente encontrar o que a gente quer. No nosso código aqui. Ok? Então é. Minha recomendação é. Continuem relendo. Estudando. Vejam se vocês podem afinar. Se vocês podem mexer em alguma coisa. Muito legal. E. Conseguindo isso. Bem. Vocês já sabem. Partilhem. Né? Para a gente. No nosso grupo do Telegram. Ok? Eu tenho um aviso especial para vocês. Provavelmente vocês. Talvez. Não tenham visto. Eu pelo menos não lembro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho agora. Um site. O meu site. O meu site. É o. Gus. HMSilva. Ponto. Kbase. Kbase. Pub. É um endereço meio estranho. Mas não é bem estranho. A verdade. É que esse endereço aqui. Né? Ele faz parte do Kbase. Ponto. Pub. Que ele te disponibiliza um site gratuito. Né? Ele vai guardar algumas informações para as pessoas que podem te contactar. Tá vendo? Kbase. Pub. Parra. Gus. HMSilva. Ele me mostra aqui. Né? Todos os arquivos. Etc. Quer dizer. Você pode partilhar aqui. Né? O personagem. Seus dados de contato. A informação toda. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. E pode mandar uma mensagem também. Encriptada. Enfim. Ele é meio que uma rede social que eu utilizo. Para você poder ter contato. Poder falar comigo. Né? Na internet. Muita gente fala. Ah. Gus está bem comunicável. Porque ele não tem Facebook. Não tem Instagram. Eu tenho. Esses métodos de contato. Dá para você falar comigo aqui. Ok? E ele disponibiliza também. Um site. Um endereço de site. Um endereço de site. Eu aproveitei e criei esse sitezinho aqui. Que tem todos os nossos vídeos. Para você assistir. Está vendo? E ele tem uma coisa super legal. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui em protótipos. Você consegue ver. O jogo que nós já fizemos no curso. Você consegue acessar o jogo. Está vendo? Esses aqui são três jogos que eu fiz. Em outras ocasiões. Né? Que não foram explicados. Mas aqui. Em download. Download você consegue. Yay! Consegue. Aqui ó. Jogos criados no canal do YouTube. Você tem o acesso. Né? O cartucho chutech. The Last Ghost Standing. E tem a versão web. Do The Last Ghost Standing. Para você poder jogar. Tá bom? São as duas opções. E o mais interessante. Eu fiz o encode. Né? Eu fiz. Eu compilei o código fonte do TIC80 Pro. Que tem algumas funções extras. Tá? Eu mesmo. Utilizando o código fonte do repositório do criador original. Do TIC80. E por causa disso. Né? Eu tenho a possibilidade de redistribuir esse código que eu compilei. Sem infringir nenhuma lei. Por causa disso. Eu compartilhei para você aqui. As quatro versões do TIC80 Pro. Se você quiser o Pro. E você não tiver como ajudar. Porque eu entendo. O certo é você ajudar o desenvolvedor que criou o nosso Fantasy Console. Porque dá muito trabalho criando o Fantasy Console. Vocês não tem ideia. Eu tenho um projeto de criar um. Há muito tempo. E eu ainda não consegui. Nem chegar perto de alguma coisa. Como o TIC80. Tá? Dá muito trabalho fazer um negócio desse. E. É. Como ele fez. O recomendado é que você ainda vá no site dele. E compre 5 dólares. Né? Mas ao mesmo tempo. Eu entendo que 5 dólares. No nosso câmbio. Absurdo. De real para dólar. Tá muito caro. Então se você não tiver condição. Não tiver dinheiro. Você tem essa opção adicional. Que é baixar aqui. Do meu site. O GUSH. KBase. É. B. A. S. E. P. 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 O. B. Ok? Você vai na aba download. Você vai ter acesso. Tá? De resto. Você também vai ter acesso ao meu GitHub. Tem forma de falar comigo. Vai ter o link para o Apoia-se. Para você poder ajudar. O nosso. O nosso projeto. Né? Do nosso canal do YouTube. Tá? Com alguns centavinhos. Você vê que já tem aqui. Algumas pessoas ajudando. Que é super legal. Tá? Enfim. Basicamente é isso. Assim. Não perca a chance de acessar. E se você precisar. Se não tiver como. De baixar. Tem para Android. Tem para Windows. Tem para Linux. Tem para MacOS. O Tic 80 Pro. Versão profissional. Que te permite exportar. Os arquivos de jogo. Para você. Colocar eles nas lojas virtuais. Né? O ponto é XE. O executável do jogo. Ou para Linux. O. 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 Só arquivo binário. Ou para MacOS. O ponto da MG. Mas sem ter que enviar o Tic 80 junto para a pessoa. Isso é muito legal. A única forma que ele não exporta é o Android. Infelizmente. O Android tem que ter o Tic 80. Não adianta. Mas. Para Windows, Linux e Mac. Você consegue disponibilizar o arquivo do seu jogo. Diretamente para as pessoas. Olha que legal. Isso é muito maneiro. Tá? Então. Não se esqueça. GusHMSilva.kbase.bub Se você tiver um tempinho. E um caching. Não se esqueça. Se você for menor de 3 anos. Vale a pena você falar com o seu responsável antes. É muito importante. Fale com o seu responsável antes. Você pode clicar em apoio. E ter acesso ao nosso apoio. Onde você pode ajudar o projeto de forma super legal. Ok? E de resto. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre. O grupo do Telegram. Está nos comentários. Do canal. Do comentário do vídeo. Ok? Lá tem muita gente falando sobre Tic80. E sobre outras plataformas de criação de jogo. Garanto que você vai gostar. E o nosso grupo também tem os monitores. Que são pessoas adultas. Que ficam de olho. Para ver que nada de errado está acontecendo. E o nosso bot protetor. Que impede que outros bots fiquem mandando propaganda para o canal. Para o grupo do Telegram. O que é sensacional. Tá bom gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. E continue estudando Lua.